Presidente, nós já tivemos a votação, eu sei que não foi feita a contagem ainda, mas já queria aproveitar para agradecer a todos os deputados que votaram pelo sim, mas também pelo não, a vantagem é muito ampla de 32 a 9, mas o primeiro esclarecimento deputado, é que o que a gente está votando aqui não é o desarmamento, até porque não cabe a esta casa votar o desarmamento. Então o primeiro esclarecimento é que o que estamos votando aqui é o dia do desarmamento, para quê? Para que a gente possa ter um dia de grande debate, e o dia é exatamente o dia do episódio de Realengo, que é um marco no debate do desarmamento, a facilidade da compra da arma, a fragilidade do Estado de controlar o armamento legal e o desvio. Eu presidi junto com outros deputados aqui, uma CPI importante do tráfico de armas e munições com conclusões importantes para o Estado do Rio de Janeiro, parte delas cumprida, outras não. Agora o grande debate é se nós não vamos permitir que se faça o debate, evidente que esse debate é atualizado, olha o que aconteceu agora numa escola aqui dentro do Brasil, onde um jovem matou outro, então nós não vamos fazer o debate, essa casa impede de fazer o debate? Claro que não, as opiniões divergentes podem e devem se encontrar, como outros dias de temas inclusive bem menos relevantes, são debatidos aqui. Agora, evidente que algumas questões de conteúdo precisam ser debatidas, como fui questionado por vossa excelência, queria responder, é óbvio que a gente compreende a insegurança do cidadão diante da falência da política pública, claro, e é natural que haja uma compreensão da ideia de que se eu estiver armado, eu me protejo melhor diante de um quadro que é sim de insegurança, que é sim de medo, e eu vou poder me proteger melhor, por quê? Pessoas que vivem no crime andam armadas, é verdade, como é que se desarma o crime? E aí nós fizemos uma CPI do tráfico de armas e tráfico de munições, tá lá, eu vou entregar uma cópia para o vossa excelência, tem diversas propostas de como se desarma o crime, de onde vem essa arma do crime, como ela vem do desvio de arma legal, das fronteiras, tem propostas de controle de munição que a fábrica é brasileira, tem propostas abessa sobre como desarmar o crime, e isso é uma coisa, agora, armar o cidadão que é vítima desse crime, significa que a redução da violência vai acontecer? Isso está provado mundialmente que não, a ideia de que você anda armado, você se protege mais desta violência armada não é fato, uma briga de barra vai poder virar um homicídio, uma briga de trânsito vai poder virar um homicídio, é disso que está se falando, a ideia da proliferência, o próprio estatuto do desarmamento mostrou isso, houve sim, quando se aprovou o estatuto do desarmamento, nós tínhamos um crescimento de 8% ao ano de homicídios, baixou para 2%, foram 160 mil vidas poupadas, a partir do momento em que se controlou melhor a arma, então tem números que são incontestáveis nesse sentido, mas o que se aprovou hoje aqui, é que essa casa fará um debate responsável sobre desarmamento, e parabéns ao parlamento que não se nega ao bom debate.